Música Essa eleição não é um homem contra outro homem Ou um partido contra outro partido É o amor contra o ódio É o amor contra o ódio É a solidariedade contra a discórdia Música Do Diadema Eu quero agradecer a vocês Primeiro eu quero agradecer ao povo de Diadema A solidariedade quando vocês Que vocês tiveram comigo Quando eu estive na política federal E aqui tem um companheiro Aero Maninho por me defender Ficou preso sete meses Porque resolveu não permitir Que um cara ficasse me xingando Na porta do instituto Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri